Meu irmão, meu amigo, José Augusto E a música ficou mais ou menos assim Simbora, vamos, quero cantar com vocês, hein Sassu, fui eu, seu certo tá no DVD Eu não senti vida sem você Pois a noite que eu me espero Seu melhor não do que você ser Oh, yeah, oh, yeah Eu não senti vida de minhas sonhas, você De mais uma vida que eu me perdi Só o que eu deixo Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida Oh, yeah, oh, yeah Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida De mais uma vida que eu me perdi De mais uma vida que eu me perdi Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida Oh, yeah, oh, yeah Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida Sem dinheiro Oh, yeah, oh, yeah Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida Oh, yeah, oh, yeah Eu não senti vida de minhas sonhas, eu não senti vida De mais uma vida que eu me perdi Eu não senti vida, eu não senti vida Foi aqui. É a mãozinha e a solidão. 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 É a mãozinha e a solidão.